Eu vim aqui desse vídeo hoje esclarecer pra vocês, é mito ou se é verdade que existe uma lei sobre a altura mínima para comissários aeromoços. Sou baixinha, tenho chances na aviação? Existe mesmo uma regra, uma lei sobre a altura mínima? Eu não vou poder realizar meus sonhos por causa da minha altura? Gente, quanta pergunta eu recebo assim, quantas dúvidas vocês ainda tem sobre a altura na aviação. E eu entendo vocês porque realmente não é fácil descobrir essas coisas, dá uma insegurança, se você tem medo aí de arriscar, de investir e chegar lá e não conseguir por causa da sua altura. Inclusive, eu tenho um vídeo pro canal que já tem muitos anos que eu falo sobre a altura e eu falo sobre a lei, sobre a regra da altura mínima. Porém, gente, algumas coisas mudaram. E nesse vídeo você vai tirar essa dúvida de uma vez por todas. Muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Ana Marcondes, sou aeromoça e voei na latã. Tenho esse canal no YouTube lotado de conteúdo pra vocês que querem seguir essa carreira, que querem seguir essa profissão linda, maravilhosa, quer ser comissário, quer ser aeromoça. Então já sabe, né? Já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo novo. Aproveita e corre lá pra me seguir no Instagram, aeromoça.ana marcondes. Nesse Instagram que eu criei há pouco tempo, ele é totalmente dedicado à carreira de comissária, carreira de aeromoça, dicas, a tirar todas as dúvidas de vocês. Lá tem IGTV tirando dúvidas, tem caixinhas de perguntas, tem fotinhos minhas de comissária. Então corre lá, se inscrever, participar, tirar todas as suas dúvidas. E se você quer me acompanhar em tempo real a minha vida aqui, lifestyle em Miami, segue no meu outro perfil aberto também, a.ana marcondes. Então vamos lá pra informação tão importante que você quer saber. Um dos segredos que ninguém conta atualmente é que essa regra, essa lei que existia um dia, não existe mais. Antigamente tinha assim uma regra que para ser aeromoça você não podia ter menos de 1,58 cm de altura. E para homens não podiam ter menos de 1,65. Antigamente, gente, era bem levado à risca, tanto pelo padrão que era exigido pra ser, comissário, comissária, quanto pelo padrão dos aviões, que eram mais ou menos todos iguais. Então tinha essa regra. Inclusive, quando eu gravei esse vídeo pra vocês, anos atrás, quando eu pesquisei, porque eu pesquiso tudo na internet antes mesmo, que eu tenha certeza do que eu tô falando. Eu achei sim. Eu não lembro se era uma lei, se era uma regra, mas eu achei no site da ANAC falando sobre a altura. E aí, recentemente, com todo mundo ainda com muita dúvida, eu fui pesquisar e eu não achei mais essa informação. Eu não achei nenhum lugar que falasse que era uma regra, que era uma lei. E aí, agora, eu estou aqui pra te dizer que não existe mais isso. Não só porque eu não achei na internet, mas sim, a Latam, a Gol, a Azul, já se pronunciaram de que não estão mais exigindo a altura mínima, que não estão mais se preocupando com isso. É verdade. Porque realmente o que interessa num comissário, numa aeromoça, é a capacidade, é a disciplina, é o foco, é o perfil de um comissário. Que é isso que realmente a gente faz a diferença, né? Num posto de emergência, na hora de tratar um passageiro, na hora de fazer um serviço de bode, um cheque de segurança, na hora de saber trabalhar com a equipe ali em cima, sem ninguém olhando. Isso é muito mais preocupante hoje em dia do que uma altura, por exemplo. E várias outras coisas que vocês sempre me perguntam, por exemplo, cicatriz, tatuagem, não sei o que. Eu vou começar a fazer vídeos, gente, exclusivos sobre cada assunto aqui no YouTube, pra vocês não terem mais dúvidas sobre isso. Mas vou repetir que lá no meu Instagram, dedicado a essa profissão, já tem alguns vídeos do IGTV falando desses assuntos. Mas enfim, então, o que ninguém conta, gente, pra vocês, é que hoje em dia não existe mais padrão de altura. Só que o que que acontece? Voltando a falar do padrão, tem o padrão dos aviões também, que hoje em dia nós temos inúmeros modelos de aviões diferentes, né? Tem Airbus, tem Embraer, tem Boeing, gente, tem um monte de avião. E aviões são diferentes, né? Altura, tamanho, um monte de coisa. Então, antigamente tinha essa regra de altura, porque era meio que padrão pra você poder alcançar o compartimento superior da aeronave. Por quê? Ah, Ana, eu preciso ter altura só pra poder guardar a mala do passageiro? Sério mesmo? Não. Os equipamentos de segurança, eles são normalmente guardados e armazenados na parte superior, na parte dos bins. Então, numa emergência, numa evacuação, qualquer coisa que tá acontecendo, você tem que ser capaz de, sozinho ou sozinha, ir lá, abrir o bin, pegar o equipamento de emergência e correr pra emergência. Então, se você não tem altura adequada pra isso, você não vai conseguir ajudar numa emergência. E se o que um comissário é agente, ele é um agente de segurança. Então, na verdade, a altura estaria implícito no requisito mínimo pra segurança de um voo. Só que, além dos aviões serem diferentes e terem tamanhos diferentes do bin, o que pode variar também é onde se guarda o equipamento de segurança. Alguns modelos mais modernos de aviões, nós temos equipamentos de segurança que não são necessariamente guardados todos no bin acima. Então, você não precisaria ter a altura pra pegar. É mesmo, é? Alguns ficam guardados, por exemplo, atrás da última, da última poltrona, embaixo de algum lugar, gente, eu não sei. Cada avião é de um jeito, tá? Eu não sou especialista em modelos de avião. Mas é isso que tá acontecendo. A gente tá podendo ver aí no mercado uma flexibilidade nos aviões. Então, isso abriu para que a questão da altura fosse questionada, entendeu? Precisa mesmo essa altura mínima? Porque nós temos hoje profissionais com perfil maravilhoso pra ser comissário, com o currículo perfeito e aí tem, sei lá, 1,57 a mulher, 1,60 o homem. E aí essa pessoa não pode ser um agente de segurança maravilhoso por causa da altura? Então, graças a Deus, isso foi muito questionado, muito debatido e tiraram essa regra, tiraram essa lei. Então, atualmente, nós temos empresas no Brasil como a Azul, como a Gol e até a Latam informando que não existe mais nada na lei, impedindo que um comissário abaixo de 1,58 para mulheres, abaixo de 1,65 para homens, não possa ser comissário zero moça. Não tem nada na lei que indique isso. Então, se você sonha em ser um moça, se você sonha em ser comissário, acreditava que não ia dar certo, que não era possível por causa da sua altura baixa, saiba que você pode sim sonhar alto, gente. Você pode sim sonhar com essa profissão, com essa carreira. Porque não existe mais esse paradigma, foi quebrado, e muita coisa tá mudando e modernizando. Gostou de saber dessa informação? Então, dá o like no vídeo, compartilha com os amigos, para o YouTube saber que esses vídeos são relevantes e que estão ajudando muita gente. Espero que eu tenha ajudado muito você com essa dúvida, com esse esclarecimento. E eu me despeço de vocês, agradecendo a audiência. E até o próximo vídeo, com certeza. Obrigada por ter assistido.